Olá! Tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, eu sou a Mari e esse canal se chama Musicalizando Conselhos Hoje eu vou falar sobre uma coisa que tem abalado as redes sociais e o meu coração Hoje a gente vai falar sobre o fim dessa temporada, da atual temporada da Maliação Hoje é sexta-feira e acabou de ir ao ar o último capítulo de Maliação Sonhos que foi a temporada 2014-2015 de Maliação E eu tô muito triste com isso porque eu adoro, adorava essa temporada Enfim, eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história com Maliação Sonhos Eu estava um dia aleatoriamente na internet durante as minhas férias Eu achei o site de Você em Maliação que é um concurso cultural que essa temporada da Maliação realizou durante o ano todo Que basicamente funcionava assim Eles davam um tema e você tinha que mostrar um talento através de um vídeo dentro desse tema E o autor do melhor vídeo era escolhido e era convidado a participar de uma cena de Maliação Quando eu vi isso eu disse, epa, pera, pausa Eu amo cantar e eu faço teatro também, quero participar disso Então eu me inscrevi O tema da primeira vez em que eu me inscrevi em Você em Maliação era Perina Pra quem não sabe, Perina é a junção de Pedro e Karina Que é um dos cantais protagonistas dessa temporada E eu escrevi uma música sobre os dois E se você assistir esse vídeo até o final, você vai ouvir essa música Então não saia daí Eu fiquei entre os finalistas, mas eu não ganhei Eu lembro de você cantando Todo desafinado Mariana Bianchi Bianchini Desculpa se eu falei seu nome errado Ó, parabéns, adorei a iniciativa Acho que você canta muito melhor do que a Karina E depois eu participei também do Daqui a 20 Anos Com outra música minha que eu escrevi Também fiquei entre os finalistas, mas não ganhei Foram os dois únicos que eu participei Porque depois disso acabaram os concursos culturais Mas pra eu conseguir escrever essa música Essa primeira música sobre o Pedro e a Karina Eu precisava saber quem era Pedro e quem era a Karina Então eu comecei a assistir toda a história deles na internet E eu me apaixonei, fiquei apaixonada Melhor casal de todos os casais E então depois disso eu comecei a acompanhar a novela na TV mesmo E a conhecer os outros personagens Eu acho que um dos motivos pelos quais eu me identifiquei tanto com essa temporada E gostei tanto dessa temporada É porque o enredo dela é sobre sonhos Então a novela se passa numa fábrica Num estabelecimento Embaixo é a academia de Muay Thai do Mestre Gael E em cima é a escola de Alix, chamada Ribau E eu sou uma pessoa que além de adorar música, dança e teatro Também acredita muito que as pessoas precisam ter sonhos e lutar pelos seus sonhos Tem música nessa temporada Como que eu não ia gostar? E eu acho muito legal esse enredo e esse tema Porque influencia positivamente a vida dos jovens e das crianças que assistem Porque quando eu era bem pequena O que me fez acreditar que os meus sonhos eram possíveis Foi assistir coisas na TV que me diziam isso E eu fiquei muito feliz quando eu vi que tinha coisas hoje na televisão Que diziam essas coisas para os jovens Tem muita gente boa nessa temporada da Malhação Muita gente que eu gosto muito Vamos falar de Rafael Witt e Isabela Santoni Eles são super talentosos E tem uma química maravilhosa ali Ele é um jovem que quer ser uma guitarrista E ela é uma jovem que quer ser uma lutadora E eles se apaixonam E é lindo de ver Temos também a Jade Que é interpretada pela Ana Ju Dergon E acho que ela é uma das maiores surpresas dessa temporada da Malhação Porque ela foi meio que criada para ser uma vilã Mas todo mundo adora a Jade E todo mundo torceu muito por ela Ela tem esse ladinho meio malvado Que eu acho que causa uma identificação nas pessoas Porque ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal As pessoas estão cansadas de personagens que são unilaterais e que... Entendeu? Acho que ela é a prova de que ninguém mais aguenta esses personagens sem sal e sem açúcar A gente quer gente de verdade E ela faz para romântico com Cobra Que é o Felipe Simas E eles fazem um dos melhores casais da novela também Que é Cobrade Que todo mundo torceu tanto, mas tanto por eles Porque os dois eram meio malvados Mas acabaram se apaixonando E na verdade eles não eram malvados Só não eram muito compreendidos E também temos um pequeno problema na história Vamos falar sobre o pequeno problema que aconteceu Bruna Ramu e Arthur Aguiar Interpretando Bianca e Duca Foram criados para ser o casal protagonista dessa temporada da Malhação Um dos Mas coisas aconteceram no meio dessa temporada Que colocaram isso um pouco em dúvida As pessoas já gostavam de Duanca Mas também existia um personagem chamado João Que sempre gostou da Bianca, mas nunca foi correspondido Que as pessoas torciam para que eles ficassem juntos Então metade dos fãs queria Duanca E a outra metade queria Joanca Só que nesse rolê surgiram mais duas pessoas Sergiu a Nath, que teve um envolvimento com o Duca E a Vicky, que teve um envolvimento com o João Então dividiu ainda mais a base de fãs Porque tinha gente que queria Jovic Tinha gente que queria Duan Tinha gente que queria Joanca Tinha gente que queria Duanca Complicou toda a situação Metade dos fãs queria uma coisa A outra metade queria outra E as pessoas brigavam nas redes sociais por causa disso Era muito engraçado E acho que os roteiristas e os autores ficaram sem saber o que fazer também E eles levaram ali a banho-maria o tempo que eles conseguiram Mas teve uma hora que não tinha mais como Então eles decidiram que a Bianca e o Duca ficariam juntos E o João e a Vic também E a Nath Mas o que eu queria dizer Contando essa história E falando desses casais É como a Malhação revolucionou o jeito de pensar produções brasileiras Tem tentado fazer isso já há um tempo E acho que essa Malhação é a prova de que isso foi feito E que isso aconteceu As pessoas se envolveram muito com esses casais E esses casais tinham nomes juntos Sabe? É uma coisa que pra quem tá no meio disso Pra quem acompanha Sabe que todo casal que as pessoas gostam em séries, em filmes e em livros E tem um nome Juntos são os dois nomes formando um nome só Que é o nome do casal, o nome do chip E Malhação trouxe isso muito claro, sabe? Essas referências eram feitas dentro do enredo da novela Tipo, nas cenas Eles falavam de Duanca, de Perina, de Cobrade E de chipar um casal E acho que Malhação trouxe muito isso E trouxe a interatividade dos fãs E se você entrasse no Twitter, um pouquinho antes de começar a Malhação Ou um pouquinho depois, nesse meio tempo Todos os dias tinha hashtag Todos os dias os fãs se mobilizavam e subiam hashtag pra Malhação Você entra no Twitter e você vê milhares de fã-clubes Pra cada um desses atores que eu citei Pra cada um desses personagens e desses casais E de muitos outros que eu não citei aqui Porque eles fizeram o trabalho deles de direito Foi muito bonito de ver As pessoas se envolvendo com a história E querendo participar, dando opinião E torcendo pra casais, torcendo pra personagens E se tornando fãs desses atores e desses personagens Porque a gente vê as pessoas, os jovens do Brasil Sendo fãs de produtos internacionais E às vezes não valorizando o que a gente tem aqui dentro Porque a mídia não valoriza o que a gente tem aqui dentro E eles valorizaram, valorizaram muito bem Porque o público jovem, ele é um público que se engaja E a partir do momento que as pessoas perceberem isso E trabalharem nisso As coisas começam a dar certo Como deu muito certo em Malhação Acho que o legado dessa Malhação, além disso É essa mensagem super positiva do enredo Que é lutar pelos seus sonhos Que é acreditar nos seus sonhos E não desistir deles Acreditar que de fato eles são possíveis Porque são Independente do quão louco seja o seu sonho Se você acreditar, se você lutar e fazer acontecer Eles podem sim acontecer Eu acredito nisso, pelo menos E eu tô muito triste com o fim da temporada De verdade Eu vou sentir muita falta E eu espero que a próxima temporada seja tão boa quanto E eu vou cantar uma música pra vocês Porque eu prometi que eu ia cantar Que foi uma música que eu escrevi sobre Perina Na verdade é uma versão da música Esse seu jeito Que na novela foi o Pedro que escreveu pra Karina É uma versão como se a Karina tivesse escrito pro Pedro E eu espero que vocês gostem Eu lembro de você cantando Todo desafinado Tentando me provar Que vale a pena Te chamar de namorado E te deixar me amar Eu lembro de cada beijo Que você roubou Tentando me mostrar Que vale a pena Dar uma chance pra esse amor E eu aprender a amar Você me desarmou De alguns muros Que eu tentei construir Você me conquistou Com esse seu jeito maluco Tentando me fazer sorrir E com você Meu mundo faz sentido E o seu lugar É bem aqui comigo Eu já sabia Que ia acontecer Eu e você Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Comenta Manda pros seus amigos E me ajuda a realizar o meu sonho Que é fazer com que as minhas músicas Cheguem ao ouvido de outras pessoas E que possam influenciar de uma maneira positiva As outras pessoas Um beijo E até a semana que vem